A Embaixada da China em São Tomé em Príncipe celebrou na noite desta sexta-feira o 68º aniversário da fundação do país enquanto República Popular da China. A celebração foi marcada com um jantar da marina do Hotel Praia, seguido de fogos de artifícios. Várias entidades, entre elas o vice-presidente da Assembleia Nacional, o primeiro-ministro e o ex-presidente da República, Manuel Pinto da Costa, marcaram presença. O jantar para a celebração dos 68 anos da fundação da China, enquanto uma República Popular, teve início com a intuação dos hinos nacionais de São Tomé em Príncipe e naquele país deseado. Em um discurso de 12 minutos, o embaixador chinês em São Tomé em Príncipe realizou que o ano 1949, considerado o ano da fundação da nova China, foi um ponto de viragem no destino de seu país, uma nação com mais de 5 mil anos de história. Ao longo dos últimos 68 anos, liderado pelo Partido Comunista da China, o povo chinês tem alcançado corajosamente e tem superado muitas dificuldades. Com uma economia em constante crescimento, a China, segunda potência econômica mundial, segundo o embaixador, pretende nos próximos 5 anos investir no exterior cerca de 750 mil milhões de dólares. Wang Wei, que propôs um brinde à amizade entre são-tomenses e chineses, Realizou que a retoma de cooperação entre o Estado de São Tomé e o Estado chinês foi um passo que continuará a trazer bons resultados para os dois países. Após o restabelecimento das relações diplomáticas entre os nossos dois países, as duas partes têm tratado mutuamente com franqueza e colaboraram com toda a sinceridade. Os intercâmbios bilaterais de todos os domínios apresentam uma frequência significativa e as ações de cooperação em todos os domínios são empreendidas de forma global. Senhoras e senhores, amigos, Um bom começo é meia vitória. Estou convicto de que, com a atenção e apoio dos líderes da China e de São Tomé e Príncipe, com esforços conjuntos de todos os setores da sociedade de ambos os dois países, A relação sino-santo-mense da nova era, que já tem um bom começo, obterá certamente muitos resultados concretos e beneficiará os nossos dois povos, concretizando o sonho comum dos nossos dois países no desenvolvimento e progresso. A celebração em São Tomé e Príncipe dos 68 anos da independência da China é, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Urbino Botelho, um marco histórico. É um momento, para mim, histórico. Reveste, para mim, de duplo significado, porque hoje assinala-se 68 anos da existência da República Popular da China como país independente. Também assinala-se a primeira festa nacional da República Popular da China realizada e organizada aqui em São Tomé e Príncipe após o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países que eu orgulho-me de ter sido, portanto, o signatário do tal acordo a 26 de dezembro do ano transato, portanto, 2016. Antes do jantar onde foi servido comida chinesas, os convidados foram brindados de fogos de artifício. A República Popular da China, segundo o seu embaixador em São Tomé e Príncipe, está disposta a melhorar a execução dos 10 grandes planos de cooperação China-África, definidos no último Fórum de Cooperação entre China e África realizados em Johannesburg, África do Sul, em 2015. Foi realizado também, por fim, o Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional e o novo encontro dos líderes do BRICS, transmitindo repetidamente sinais positivos ao mundo da construção em conjunto de uma comunidade de destino comum de humanidade e também as ideias de conseguir a paz e prosperidade compartilhada através de consulta ampla e contribuição conjunta. Ao mesmo tempo, a cooperação China-África tem avançado continuamente. A parte chinesa está disposta a implementar de uma forma melhor os 10 grandes planos de cooperação China-África propostos na cúpula de Johannesburg do Fórum de Cooperação China-África em 2015, aproveitando as oportunidades que a iniciativa do Cinturão e Rota oferece, combinar estritamente o crescimento da China com o desenvolvimento da África, apoiando o desenvolvimento autossustentável da África através do aprofundamento da cooperação ganha-ganha. Apoio 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 Apoio